Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Como havíamos prometido, assim que houvessem mudanças com respeito à revisão da vida toda que está no STF para ser julgado, nós faríamos um vídeo explicativo. Revisão da vida toda do INSS pode liberar, vejam, pode liberar quantias milionárias. A revisão da vida toda do INSS irá analisar as contribuições anteriores a 1994, com o intuito de incluir essas contribuições na base de cálculo do benefício. Como sabemos, em 1994 houve a mudança para o Plano Real. Com a revisão da vida toda do INSS, os valores da aposentadoria e também das pensões podem ser ampliados. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, STF, irá julgar as ações entre amanhã 4 a 11 deste mês. Vejam que, neste caso, só serão verificados os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Nesse cenário, caso o STF aprove a revisão, os beneficiários aposentados após 1999 terão o valor corrigido. Isso porque esses trabalhadores não tiveram as contribuições anteriores a 1994 incluídas. O INSS não incluiu essas contribuições anteriores a 1994. Muitos brasileiros, milhares, centenas de milhares, tinham, naquela época, salários altos. Os salários eram altos e não foram incluídos nesse cálculo. A não inclusão para a base de cálculo do benefício do INSS foi devido ao órgão só utilizar os valores contribuídos após o início do Plano Real. Dessa maneira, com a aprovação da revisão da vida toda do INSS, será possível reestabelecer a média salarial do trabalhador. Nada mais justo para aqueles trabalhadores que, à época, antes de 1994, antes do Plano Real, contribuíram com altos valores. As contribuições foram altas porque esse pessoal ganhava bons salários. E não foram incluídos na base de cálculo para o pagamento, para o recebimento do benefício do segurado. Além disso, o beneficiário receberá os atrasados dos últimos cinco anos, por conta da prescrição. A maioria desses atrasados está entre 10 e 20 mil reais. Requisitos para ser beneficiado pela revisão da vida toda do INSS. Ter a aposentadoria com data de início entre 29 de 11 de 1999 e 12 de 11 de 2019. Ter recebido o primeiro pagamento do benefício nos últimos dez anos. Ter começado a contribuir com o INSS antes de julho de 1994. Então, aí está, pessoal. Como prometemos, já a partir de amanhã, 4 de junho, o STF deverá começar a julgar a revisão da vida toda. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 3 de junho de 2021. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau.